Quero cumprimentar, primeiramente, o seu presidente, Francisco Vitorio de Moraes, cumprimentar o nosso vice-presidente, Marcelo Moura, cumprimentar o Guto, o jornal Agora é Sério, e também todos os demais vereadores dessa casa, pelo brilhantismo, qual cada um, dentro das suas possibilidades, vem atuando, vem trabalhando, a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade muito grande, e problema tem bastante, demanda tem bastante, e às vezes um só não consegue dar conta de tudo, de atender a população. Por isso que nós somos aqui 11 vereadores, e a gente foi eleito para poder representar a nossa população, ouvir as demandas da população, e levar os anseios até o nosso executivo, que no caso é o prefeito municipal. Quero falar sobre as parcerias, o presidente hoje esteve na estrada da Laranjeira, fazendo algumas caminhadas, junto com o vereador Paulinho, e já não sabemos que aquela região, presidente, é uma região muito esquecida, que vossa excelência vem dando agora o devido apoio. Porque afinal, nós somos uma Câmara um pouco diferente, a gente cobra, a gente fiscaliza, a gente faz parceria, e é isso que eu acho que a gente vai conseguir construir uma juptima melhor. Tive a oportunidade, por exemplo, de ver o vereador Milton reformando o banheiro do distrito do Barna Bessa. Quero parabenizar Vossa Excelência pela reforma e o Executivo ter atendido o seu pedido. Significa que está havendo entendimento, e as coisas mais ou menos estão caminhando. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, os problemas são inúmeros, mas com parceria, com calma, as coisas vão fluindo. Pode ter muita calma, se tiver muita também, aí você acaba dormindo. Mas com paciência, com tranquilidade, eu acredito que as demandas e os objetivos de cada vereador, de cada bairro, vão sendo feitas. Quero agradecer a CASA pelo projeto do selo, pelo certificado, o curador Paulinho, o doutor Roberto, também fizeram parte desse projeto, uma forma da gente poder incentivar as empresas a contratarem os jovens a aprendizem. A gente sabe da dificuldade do nosso jovem ilimitado, acaba indo para fora de juptima, porque não tem oportunidade. Acredito que essa lei deva estimular, quem sabe, aí os empresários, sensibilizá-los a contratar mais adolescentes, porque é de doer. Eu tenho certeza que todos os vereadores recebem mensagens, as pessoas desempregadas, as pessoas desesperadas, principalmente, às vezes, uma mãe, um pai, tem um filho dentro da casa e não conseguem fazer com que o seu filho tenha uma oportunidade de um emprego. Então, dói, é dolorido. Então, essa lei aprovada por esse plenário, pelos 11 vereadores, é uma forma da gente, quem sabe, tentar sensibilizar esses empresários poderem dar mais um valor e mais do que já fazem. A gente sabe que já fazem muito, né? Mas estimular mais um pouco, a contratar esses adolescentes. Dizer, seu presidente, da minha tristeza de saber que a nossa cooperativa de reciclagem está cada dia pior, né? Falta apoio, falta incentivo, falta estrutura. Esperamos que o executivo dê uma atenção melhor àquela cooperativa, aquelas pessoas que lá trabalham. Quem sabe, uma contrapartida, a gente fala, porque a gente sabe da necessidade daquela cooperativa, da importância da cooperativa, da gente ter uma cooperativa atuante para poder coletar esse material na cidade, nos bairros e já acaba gerando renda para essas pessoas. Eu sei da importância disso. Espero que o executivo se atenta à secretária do Meio Ambiente, a Carol, que ela possa ter um pouquinho mais de autonomia e possa dar uma atenção melhor para esse pessoal da cooperativa, que em tempos passados funcionava tão bem e hoje, infelizmente, não posso dizer a mesma coisa. tenho recebido muitas mensagens, as pessoas perguntam por que São Lourenço da Serra vacina os 40 e Juvitiba não. Eu não sei se São Lourenço está antecipando a segunda dose, eu não sei o que acontece se é o governo do Estado que está demorando para enviar essas vacinas para Juvitiba, mas vamos pedir à Secretaria de Saúde que nos esclareça melhor, até para esclarecer para a população que às vezes acha que é incompetência nossa de não ter a... de a gente não estar oferecendo a segunda dose aos 40, né? Tenho certeza que o nosso sistema de saúde atual gostaria muito de oferecer essa possibilidade. Então, só uma indagação que eu tenho certeza que todos aqui também já foram indagados sobre isso. E também, seu presidente, quero falar um pouquinho sobre a causa animal, quero propor uma lei a essa casa para que a gente comece a mutar aquelas pessoas que abandonam os animais por aí e quem sabe criar uma lei e gerar uma multa para essas pessoas. Eu gostaria desde já de contar com o apoio dessa casa nesse projeto. Parabenizar o vereador Marcelo que teve um atendimento lá na rua Santo Antônio, muitos anos ali o pessoal esperando, né Marcelo? E finalmente você conseguiu ali fazer uma tubulação, tenho certeza que é uma melhoria muito importante ali para a comunidade do Jardim das Palmeiras, é uma comunidade muito carente e tem o senhor hoje como referência ali para poder batalhar e tentar dar mais mais dignidade para aquela comunidade, para aquele povo. Parabéns pelo seu trabalho, que o senhor consiga fazer muito, conseguir outras conquistas para aquela comunidade. Quero falar também, senhor presidente, sobre o transporte escolar, desejar boas-vindas a Adapt, a nova empresa que vai gerenciar o nosso transporte escolar e a gente deseja que realmente os nossos perueiros tenham um ganho que vale a pena, que vá valer a pena, naquele serviço que eles forem prestar e parece que a empresa tem boas intenções assim de falar, esperamos realmente que venha, que faça a diferença, e que os nossos perueiros aí que tanto trabalham, tanto ficaram parados, tanto tempo, sem ter nenhuma renda, agora aí, com essas voltas aulas devagar, estão tendo uma esperança aí de poder nessa, uma luz no fim do túnel. Então, desejamos aí sucesso aí aos perueiros, ao pessoal do transporte escolar, que Deus abençoe em todos vocês. E parabenizar, senhor presidente, por último, parece que houve uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, parece que está caminhando, já fizeram a primeira reunião, quero parabenizar aí os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, esperamos que essa CPI, ela desenrole realmente, e que seja feito de forma transparente, que assim, que a população espera e merece. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado.